Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como aplicar essa técnica que vocês estão vendo na imagem, onde a gente deixa um elemento colorido na nossa foto restante da imagem toda em preto e branco. Essa aqui é uma das técnicas para você fazer esse tipo de efeito. Ela foi baseada nesse tutorial aqui do Tutor S Photoshop e, como vocês sabem, eu perdi todas as imagens lá do Tutor S Photoshop, eu estou recuperando um a um os tutoriais que estão lá e aí eu estou aproveitando para pegar alguns tutoriais e refazer em vídeo, utilizando o Photoshop em português porque lá no Tutor S Photoshop todos os comandos, todos os recursos estão em inglês. Então, se você utiliza o Photoshop em inglês, você pode seguir lá pelo Tutor S Photoshop e se você utiliza o Photoshop em português, você pode seguir aqui pelo nosso vídeo. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Se vocês quiserem acessar o tutorial, o link para ele está aí na descrição do vídeo e se vocês quiserem usar a mesma imagem que eu estou utilizando, o link para ela também está aí na descrição do vídeo. Então, eu vou abrir aqui o painel de camadas, eu vou deletar aqui. Como vocês podem ver, eu criei só duas camadas e aí o meu efeito já estava pronto. Vou deleter aquelas duas camadas para a gente começar do zero. Então, assim que vocês estiverem aí com a imagem que vocês queiram aplicar esse efeito, é só entrar lá no Photoshop, entra em arquivo, abrir e abre a imagem, seleciona a imagem que você quer utilizar e depois clica em abrir novamente para abrir ela no Photoshop. O primeiro passo, a gente vai entrar aqui no painel de camadas. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em janela. e depois clicar aqui em camadas. E na hora que você fizer isso, a gente vai duplicar essa camada aqui. A gente pode fazer isso de diversas maneiras. A mais rápida é pressionando Ctrl J ou Command J, se você estiver utilizando o Mac. Fiz isso aqui, dupliquei a minha camada. Como vocês podem ver, essa camada aqui é um objeto inteligente. A gente sabe isso porque tem esse ícone aqui no canto inferior direito da miniatura da camada. Então, a gente vai transformar essa camada aqui em uma camada normal. Então, a gente clica com o botão direito do mouse em cima da camada. E aí, assim que a gente clicar com o botão direito do mouse, a gente vai escolher a opção para rasterizar essa camada. E fazendo isso, a gente consegue... Aqui, cliquei com o botão direito. Escolhi aqui a opção rasterizar a camada. E fazendo isso, como eu estava falando antes, a gente consegue aplicar o efeito de remoção de saturação. Então, o que a gente vai fazer agora é entrar aqui em imagem, ajustes, e aí a gente vai escolher a opção remover saturação. Ou a gente pressiona Ctrl Shift U ou Command Shift U, se você estiver utilizando o Mac. Então, cliquei aqui. Pronto, a minha imagem agora está em preto e branco. E agora, o que a gente vai fazer é... A gente pode seguir lá o tutorial que está lá no Tutorials Photoshop. Aqui, a gente utilizou a ferramenta Eraser, a ferramenta borracha. Então, essa ferramenta aqui, ó... Então, a letra E no teclado, para você selecionar ela. Você clica com o botão direito do mouse aqui em cima do documento. E aí, você pode escolher aí uma ponta macia. E aí, com os colchetes, você pode aumentar ou diminuir o tamanho do seu brush aí. E aí, você vai passar dentro da imagem ou da área aí que você queira deixar colorido. Outra coisa aqui que a gente pode fazer também. Eu vou dar um Ctrl Z para a gente voltar aqui. Agora, deixa eu ver, Ctrl Shift Z. Eu voltei aqui para a imagem preto e branco, como se eu não tivesse aplicado nada. Outra coisa que a gente pode fazer. A gente pode selecionar aqui a ferramenta de seleção rápida, letra W no teclado. Se vocês encontrarem aqui a ferramenta varinha mágica, é só clicar, deixar o mouse pressionado. Depois, selecionar aqui a ferramenta de seleção rápida. E aí, com essa ferramenta, a gente seleciona a área que a gente quer manter colorida. Estou passando aqui, selecionando toda a flor, que é a área que eu quero colorida. E aí, o que a gente vai fazer é pressionar Delete. Na hora que a gente pressionar Delete, a gente pressiona Ctrl D para desabilitar a seleção. E aí, a gente já tem aqui o efeito criado. Nesse caso aqui, o fundo ficou bem escuro. Então, eu vou dar uma clareada nele. Para fazer isso, a gente vai clicar aqui em cima do ícone de criar nova camada de preenchimento ou de ajuste. A gente vai escolher a opção níveis. Aqui dentro da caixa de propriedades de níveis, eu vou clicar nesse ícone aqui. Que é o ícone de aplicar um clipping mask, uma máscara de recorte aqui. Então, eu vou clicar aqui. Então, com o clipping mask, eu estou dizendo para o Photoshop que eu quero aplicar todas as alterações que eu fizer aqui dentro de níveis, apenas nessa camada aqui. Então, ele vai preservar essa outra camada intacta. Então, eu vou arrastar esse slider aqui da direita para o lado. Conforme eu for arrastando para o lado, a minha imagem vai ficando cada vez mais clara. Como vocês podem ver, eu vou recuperando ali algumas informações de fundo. Então, para mim aqui está bom. Fechei. Se eu quiser alterar ali, deixar mais claro ou mais escuro, posso clicar duas vezes aqui. Ele abre novamente a caixa. Então, eu posso movimentar aqui os sliders. E aí, no final, sua imagem vai ficar dessa maneira aqui. Então, nesse vídeo, eu mostrei uma forma extra de você fazer esse tipo de efeito, que não está lá no tutorial do Tutorials Photoshop. Mas, se vocês quiserem seguir o tutorial de lá, é só utilizar a ferramenta borracha. E aí, você vai com cuidado trabalhando todos os detalhes. Mas, por exemplo, tem uma folha aqui atrás, ó. Eu poderia selecionar aqui a ferramenta eraser, né. Ferramenta borracha. Vou selecionar aqui, vou entrar aqui no painel de camadas. Vou clicar aqui em cima da camada. Vou clicar com o botão direito do mouse. Vou escolher um brush de ponta dura, porque a minha seleção ficou bem certinha. Pressionar a letra Z para selecionar a ferramenta zoom. Eu posso me aproximar aqui. Sempre que vocês forem trabalhar algum detalhe, aproximem bem. Estou pressionando a barra de espaço aqui, ó. Ele muda temporariamente aqui para a ferramenta hand. Então, eu consigo movimentar a minha imagem. Vou selecionar novamente a ferramenta eraser aqui. Vou usar os colchetes para diminuir. E aí, eu posso passar a ferramenta aqui para recuperar a cor só desse detalhe aqui, que acabou passando batido ali quando eu fiz a minha seleção. Então, eu vou passando aqui. Eliminando essa área. Diminuindo aqui o brush, ó. Quanto mais o detalhe for menor, quanto menor for o detalhe aqui, menor o tamanho do meu brush também. Se você estiver utilizando um tablet para desenho, com certeza vocês vão conseguir resultados melhores do que com o mouse. Aqui eu estou passando também nessa bordinha, que a bordinha ficou branca. Então, aqui eu só estou trabalhando os detalhes. Isso é uma coisa que vocês podem fazer com mais calma aí na casa de vocês. Mas o grosso dessa técnica eu passei para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, tenham gostado. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha. Comentem aí embaixo dizendo o que vocês acharam. E se vocês acharem que essa técnica aqui foi muito legal aí, se vocês acharem que esse vídeo foi muito bacana, não esqueçam aí de clicar no botãozinho de Valeu para ajudar nosso canal a se manter aqui no ar, trazendo novidades todos os dias. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. E então não esquece de marcar o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. E aí